o que é o tropa no evento deu aqui ó o evento durante o evento a chance de grande sucesso a fabricar equipamento é aumentado em três vezes que é quando você fabrica óleo quando você fabrica o que mais que dá grande sucesso tropa olha olha para nax né o negócio aí eu a você acho que você deveria abrir minha live para você assistir eu acabei de levantar mano ontem foi ouvindo para de jogar velho vai ouvindo aí que eu acabei de mas é muito ruim para mim aqui no evento 2 durante o período do evento a essência de vida pó brilhante consumido para fabricar equipamento é descontado pela metade então tipo você vai fabricar um equipamento épico que um é um lendário a vou fabricar aqui o os material que ó dei e a vou fazer que meus bagulho em vez de gastar 125 gasta metade vai gastar 62 ligado então você crata seus épicos deve gastar 25 a gastar um dos agastar metade do pó e durante o período do evento o custo de ferro preto darkshill e moeda consumida fortalece reduzido pela metade então basicamente o item inteiro né vai ser a metade o novo produto de moeda da loja e aqui ó diminui o invocação diária lá para o valor do invocação diária aquele que teve aquela vez tinha uma moeda né não só que no caso foi para 365 moeda moeda de cobre né e o dobro e o dobro de moeda do reino quando você dá tiro esse aí foi o evento de um ano do coreia não é certeza que vem para nós mas foi um ano que o coreano a gente tá se preparando para algo parecendo acontecer mas já pensou em parcelar o gol de para caixar a sua conta que você pode vem para o rei dos cois ponto com ponto br